Não se afobe, não, que nada é pra já O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio Num fundo de armário, na aposta restante Milênios, milênios no ar E quem sabe então o rio será Alguma cidade submersa Os escafandristas virão explorar sua casa Seu quarto, suas coisas, sua alma, seus vãos Sábios em vão tentarão decifrar O eco de antigas palavras Fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos Vestígios de estranha civilização Não se afobe, não, que nada é pra já Amores serão sempre amáveis Futuros amantes, quiçá Se amarão sem saber Com o amor que um dia deixei pra você Não se afobe, não, que nada é pra já O amor não tem pressa O amor não tem pressa Ele pode esperar em silêncio Num fundo de armário Na aposta restante Milênios, milênios no ar E quem sabe então o rio será Alguma cidade submersa Os escafandristas virão explorar sua casa Seu quarto, suas coisas, sua alma, seus vãos Sábios em vão tentarão decifrar O eco de antigas palavras Fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos Vestígios de estranha civilização Não se afobe, não, que nada é pra já Amores serão sempre amáveis Futuros amantes, quiçá Se amarão sem saber Com o amor que um dia deixei pra você E aí 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 Obrigado.